Olá amigos do canal Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal e hoje pessoal, receitinha de super cachorro quente para bombar no face venda ou para você degustar aí na sua casa pessoal pensa num cachorro quente grande, gostoso, delicioso para você fazer é esse que nós vamos fazer hoje, tá? então fique ligadinho aí porque logo após nossa vinheta todo o passo a passo e os ingredientes da receita não perca essa receita pessoal então vamos lá para a receita? vem comigo! Bom pessoal, para fazer a massa do nosso super cachorro quente eu tenho aqui 600 gramas de farinha de trigo coloquei aqui 2 colheres de sopa de açúcar meia colher de sopa de sal também vou colocar aqui 10 gramas de fermento biológico seco bem misturadinho vou colocar aqui um ovo inteiro 50 ml de óleo aqui tem 100, vou colocar só metade e pessoal, ó 250 ml de água vou misturando aos poucos se precisar de um pouquinho mais de água no caso a sua massa aí ficar pesada porque existe diferença entre farinhas no mercado e a sua farinha talvez não seja igual a minha aqui eu estou usando, pessoal, a farinha suprema se você encontrar aí é muito boa suprema ou rosa branca, tá? as duas tem qualidade similar muito, muito boa então vale a pena você utilizar uma boa farinha para fazer um salgado ó, como eu estou vendo aqui a amíndia vai precisar de um pouquinho mais de líquido aí, ó enquanto tem farinha seca eu vou acrescentando o líquido e vou misturando tem que ser aos poucos para não perder o ponto de massa agora, nesse momento já vou colocar a mão na massa porque para sentir a massa, né se ela vai precisar de mais mais líquido com certeza não vou precisar, né de líquido aqui porque ela está no ponto praticamente e ela ficando macia pessoal já é meio caminhandada tá ficando leve ó ó uma massa macia não está dura tá? já é meio caminhandada para o seu salgado ter sucesso então preste atenção nisso sua ficou pesada? crescente mais água ou mais leite se você estiver fazendo com leite tá? ó misturei agora, pessoal ó bancada vou sovar ela aqui de 10 a 15 minutinhos até ela ficar bem lisinha veludada e aí depois vamos dar prosseguimento para fazer o nosso cachorro quente o nosso super cachorro quente tá? vamos lá, pessoal então pessoal, olha não coloquei nada na massa ó só sova ela continua molinha ó mas não está grudando muito na mão eu fui laver a minha mão para poder mexer nela tá? agora eu vou colocar ela dentro de um saco plástico vou deixar ela fechadinha aqui, pessoal e já já eu volto vou deixar ela descansando 20 minutinhos tá? já já eu volto só para modelar o nosso super cachorro quente tá bom? bom, pessoal minha massa já descansou tá? ela deu uma leve fermentada agora eu só vou preparar aqui para porcionar os meus super cachorro quente primeiro eu faço o rolinho tá? eu vou separar, pessoal em porção de massa de 300 gramas tá bom? então se você quiser fazer aí do tamanho que eu fiz você vai cortar sua massa com 300 gramas tá? vou separar ela todinha aqui logo após você separar sua massa você vai é... abrir tá? como se fosse enrolar um pão tá? fazer um rocambole no caso mas só que você não vai espalhar o recheio em toda a massa aqui tá? você vai é... concentrar o recheio é... na base do salgado e depois você vai fechar vai enrolar ele vou mostrar para vocês para fazer o super cachorro quente eu coloquei, pessoal primeiro, maionese, né? que não pode faltar no cachorro quente ketchup esse meu super cachorro quente vai levar ketchup tá? eu fiz uma misturinha de um tempero com cebola tomate e pimentão e cheiro verde, tá? dei uma leve refogada no azeite e sal tá bom, pessoal? olha, coloquei aqui também também vou colocar, pessoal mussarela esse meu cachorro quente vai levar mussarela porque é um salgado é... de cachorro quente, tá? para dar cremosidade aí ao nosso cachorro quente e vou colocar um pouco aqui de azeitona milho e ervilha tá? um pouquinho de cada olha só, pessoal como é rico esse cachorro quente e como é um super cachorro quente eu parti a salsicha no meio mas tem o equivalente aqui a quatro salsichas tá? já é... dou uma leve cozida nela pra... é... como se fala escaldar, né? olha e agora você vai enrolar tá? ó preste bem atenção como eu faço prendo as pontas para o recheio não sair acerto a base e aí, ó vou rolar ele pra cima da base tá bom? a emenda sempre fica para baixo tá bom, pessoal? para o seu cachorro quente ficar bem bonitinho vou colocar ele em tabuleiro untado com óleo tá? vou modelar todos os meus cachorro quentes aqui e já volto finalizando esse cachorro quente tá, pessoal? é rapidinho tá? que eu vou finalizar esse cachorro quente é tão rápido, pessoal essa massa aqui que ela já está pré-fermentada que eu vou pincelar esse cachorro quente e já vou levar para assar tá? liguei o meu forno de 10 a 15 minutos de antecedência forno, pessoal 200 a 250 graus tá? liga ele e vai levar para assar o cachorro quente vai assar entre 25 e 30 minutos tá bom? quando ele estiver douradinho está em cima é que ele está no ponto tá bom? vou mostrar o meu como ficou depois de assado mas não acabou não, pessoal esse super cachorro quente também é enfeitado igualzinho ao outro tá? olha como ficou bonito tá? o meu cachorro quente tá? vaza um pouquinho mas aí faz parte do cachorro quente grande super recheado você vai fazer um acabamento com a maionese por cima e a maionese vai grudar o acabamento tá? eu não abri ele só fiz esse acabamento aí a base com maionese vou colocar o temperinho de tomate pimentão cebola e cheiro verde refogado no azeite com sal olha para enfeitar aqui dar um colorido vou caprichar nesse enfeite esse 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 é um tipo de salgado pessoal que as pessoas compram no visual tá? e depois se surpreendem com o sabor tá? batata palha pessoal que não pode faltar aí no acabamento de um cachorro quente que se preze né? olha batata palha caprichado coloquei em todo ele a batata palha vou vir com o acabamento aí do ketchup para dar o colorido em cima e também a mostarda em seguida mas tem pessoas que não não gostam de mostarda tá pessoal se você for fazer por encomenda você pergunte aí porque ketchup tem muita gente que gosta agora mostarda é um sabor à parte cheiro verde bem miudinho tá pessoal para dar o colorido tá? e finalizo com o parmesão tá? então tá aí assim vai ficar o cachorro quente tá pessoal acabado tá? olha que lindo tenho certeza que ele vai bombar em um fácil venda de vocês espero que vocês gostem tá pessoal olha que maravilha de cachorro quente tá aí pessoal se você gostou deixa o seu like compartilha se você não é inscrito no canal se inscreva tá? e clique no sininho para receber todas as notificações tá bom? então ó um beijão para todos um grande abraço e até mais um beijão 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 um beijão